Minha coisa linda, minha coisa cheirosa, minha coisa mais rica desse mundo, como é que vocês estão? Tudo bem por aí, amiga? Tô aqui, ó, meio maquiada, meio não, porque nós vamos testar os produtinhos de quem? Da senhora Avon maravilhosa, né? Tenho produtinhos pra usar aqui, então eu vou finalizar a make com esses produtos, que pra mim são novidades, são lançamentos, então deixa o like, se inscreve nesse canal, se você é avonzeira, gosto de vídeo da Avon, deixa o like e se inscreve aqui, porque é assim que eu sei que vocês querem vídeo sempre com a senhora Avon aqui nesse canal, tá bom, minha vida? Bora começar então a testar esses produtos. Tenho aqui o blush batom cremoso, e é ele que nós vamos usar, ele é blush batom, e tinha mais alguma coisa na sombra, ó, modo de usar, deslize sobre as bochechas, espalhe uniformemente com as pontas dos dedos ou com o auxílio de um pincel. Também pode ser usado nos lábios para uma cor suave, é isso mesmo, ele é blush e é batom, então nós vamos usar ele, e de sombra eu tenho aqui hoje esse maquiagem retrátil para olhos da Stix, Stix, ó, então nós temos o blush cremoso e esse Stix aqui para testar hoje aqui nesse canal, bora! Já passei uma base, a base que eu usei hoje foi a base em serum da Avon, que eu amo ser apaixonada, aí eu passei aqui o pó banana também da senhora Avon, cadê gente? Ó, pó banana da Avon, também usei ele, tá? E vou passar por cima desse, por cima dessa base, menina, não selei com pó? Eu vou passar o blush cremoso, por que por cima? Porque depois eu quero vir com um pó bem fininho por cima de tudo, inclusive desse blush, para ele não sair, para a gente selar ele também. Ai, gente, que lindo! Cobrando com a minha blusa, olha lá! Olha que cor linda, cara, eu amo essa cor, é a cor malva, que parece mais um vinho, né? Tá parecendo um vinho, olha, a corzinha dele assim, eu adorei, tá parecendo minha blusa. Bom, vamos lá, eu vou começar passando ele na bochecha, eu vou passar com o dedo de um lado e do outro lado eu vou passar com o pincel, tá? Que é o que fala também, né? Deixa eu pegar meu pincel aqui já, meu pincelzinho da Avon, também que eu amo esse pincel de blush da Avon, então primeiro eu vou começar aplicando aqui nessa parte aqui, ó, com os dedos, olha, ele é bem macio. Nossa, mas é muito clarinho, gente, parece que ele é escuro aqui, né? Olha aqui no dedo, não é não, é bom que dá para a gente ir dosando, né? Ó, mas eu não estou vendo nem nada ali no espelho. Ai, gente, ó, tá vendo que ele fica bem sutil, ele não tem brilho, ele é opaco, ó. Eu jurava que ele ia ser mais forte. Vou pegar um papel higiênico aqui. Ué, gente, estou confusa, não está parecendo nada. Não achei ele pigmentado, não. Olha só, eu vou pegar outro dedo limpo, ó, para não falar que está com base. E vou vir aqui, ó, nessa minha maçã, dando batidinhas, que é como o disco que vai fazer, né? Com o dedo, eu achei que ele fica muito, mas muito, mas muito suave. Ó, dá para ver que tem produto aqui, né? Esse lado, esse daqui está sem. Mas eu achei ele muito fraquinho, gente. Eu queria que ele fosse, ó, baixei a luz. Eu queria que ele fosse um pouquinho mais escurinho. No meu tom de pele negra, não vai aparecer muito. Fraquinha, mais clarinha, vai aparecer bem. Pode ser que apareça bem. Mas para mim, no meu tom de pele, porque olhando aqui, parece que ele é super forte, né? Não é, não. Eu vou tirar esse, essa base da minha boca, que eu quero usar ele como batom agora. Antes de passar ele com o pincel, eu estou encocada. Ai, estou encocada. Eu quero passar, eu queria que ele ficasse mais forte. Ó, tira tudo. Ai, gente, que luta. Ó, limpei bem os lábios. E com o dedo também, ó, tem um espelhinho ali. Eu vou passar nos lábios. Não parece nada. Ai, tem um cheiro forte de química. Tem. Ó. É, fica uma coisinha bem clarinha, ó. Eu gosto até. Mas sabe quando você... Eu achava que esse negócio ia ser mais pigmentado, gente. Uhum. Ó. Olha. Não aparece muito ao blush. Não acho que aparece, gente. Ai, Deus. Olha isso. Hum. Vou pegar agora com o pincel aqui, ó. Um tanto. Com o pincelzinho. Ó. Ai, fiquei chateada. Fiquei. Tem batom que pigmenta bem mais. Ó. Com o pincel. O pincel bom que você numela o dedo. Mas também não tem muita pigmentação, não. É bem parecida com o dedo. Ó. Tá vendo? A gente consegue ver o produto aqui, né? Mas ele é bem sutil, gente. Bom, pra quem não gosta de blush chinelada... Olha aqui, tá vendo? Vocês vão gostar. Eu achava que ele ia ser mais pigmentado. Confesso pra senhora. Eu achava que ele ia ser mais fortinho, sabe? Eu vou passar mais um pouquinho aqui pra ver se pigmenta mais. E ele fica grudadinho mesmo. Ele fica grudento. Ele não fica com toque aveludado nem com toque sequinho, não. Ele fica grudento mesmo. Por isso que eu quero passar um pó por cima. Porque eu não gosto de nada peguento, né? Eu comprei esse só pra testar com vocês mesmas. Eu não gosto dessa sensação grudenta no rosto, não, gente. Não gostas, me perdoa aí. Ó. Como blush. Como batom. Eu sinceramente não consigo ver nada, gente. Ele é muito... Extremamente sutil, ó. Mas fica bonitinho, né? Vou tirar esse pó daqui de baixo. Ó. E vou passar... Vamos ver se vai tampar muito. O pó mate real, aquele à prova d'água. Eu vou passar ele assim dando batidinhas, ó. Aqui por cima. Pra ver se selo. Mas vamos ver se vai sumir o blush. Ó, até que não sumiu, né? Eu selei ele com pó. E ele tá lá ainda, ó. Tô menos mal. Tirar esse daqui. Vou selar aqui em cima. Aqui. Ó o blush aqui, ó. O blush tá aí. Mas ele é muito, muito fraquinho. Muito fraquinho. Embaixo também. Vou vim com mais um tantão, ó. E vou... Aplica aqui também, ó. Que ele perde o brilho. Ele perde o brilho, mas ele fica a corzinha ainda. Então... Bom, né? Essa parte boa. Ó. Eu vou passar um pouquinho de pó aqui na minha pálpebra, pra gente testar a sombra. Porque essa sombra, eu não sei se ela é cremosa. Então, eu vou passar o pó aqui em cima, tá? Só pra selar e ficar mais fácil de aplicar a sombra que eu acho que ela é cremosa. Ó. E o blush tá aqui, gente, ó. Vamos comentando o que vocês estão achando. Passei o pó por cima pra selar, porque eu não gosto de coisa peguento, mas se você não liga, não precisa selar com pó, tá? Esse pó é muito fininho, da Matteo. Então, é por isso que eu escolhi ele pra passar aqui por cima desse blush em creme. A gente vê ele aqui. Mas eu achava que ele ia ser mais forte assim. Jurava que ele ia ser um pouquinho mais forte. Gostei. Gostei. Não amei, mas gostei. Vamos para a sombra agora. A cor que temos aqui é o brilho do amor. A cor do brilho do amor. Tem vários outros lá, mas eu peguei só um porque o medo, né? O medo de não gostar, o medo de dar ruim. E a gente só gastar dinheiro. Eu vou pegando um de cara, ó. A cor que eu peguei dele é esse que eu já falei, né? O brilho do amor rosa, ó. Ele é bem bonitinho, gente. Olha, bem bonitinho mesmo, ó. Tá vendo? É rosinha, tem um brilhinho. Eu achei bonito. Eu vou colocar bem aqui em cima, ó, o da pálpebra. Ó. Ó. Ele é bem clarinho. É um rosinha bem sutil, bem clarinho. Mas eu gostei, hein? Tem o espelho mais perto aqui. Eu achei ele bem, bem, bem clarinho mesmo. É o que vocês estão vendo aí mesmo. Bem sutil, clarinho. Eu tenho uma soma parecida com essa da Avon também. Mas ela é dourada. Vocês lembram dela? Ó. Vou passar aqui do outro lado também. Ó, vou passar aqui um pouquinho na minha mão. Pra vocês poderem ver melhor. Ó. Tá vendo? Ele é esse daqui, ó. Rosinha bem clarinho. Com cintilânciazinho. Com uns glitterzinhos. Ah, eu achei bonito. Eu vou colocar aqui só nesse começo, ó. E eu vou terminar de fazer o olho. Que eu vou pra igreja já, já. Ó. Ele é muito cremoso. Tomara só que ele não fique grudando em cima, né, gente? Porque... Deixa eu sentir ele aqui. É, ó. Ele sai e ele transfere, tá vendo? Então é pedir a Deus que ele não fique grudando em cima, se não tem agonia. Agora eu vou dar uma seladinha, né? Eu vou dar uma seladinha. Eu vou colocar uma sombrinha marronzinha aqui em cima e no canto. Mas ela é assim. Eu achei bonitinha. Compraria outros. Eu acho que não. Acho que não. Mas essa daqui eu achei bonita. O que vocês acharam? Vamos terminar. Vou colocar aqui uma sombrinha. Cadê? Uma paletinha de sombra. Não é da vontade, gente. Eu vou só fazer um fundinho aqui. E pronto. Uma sombrinha marrom. Vou fazer um cantinho aqui, ó. Vou colocar uma espelha aqui. Não consigo não ver nada. Ó. E vou dar uma... Esfumadinha aqui. E vou selar já... A marcação aqui de uma sombra de outro. Tá? Só assim, né? É como eu vou pra igreja hoje. Eu gostei, mas não compraria outro não, gente. Na verdade, eu que não gosto de nada da cremosa. A verdade é essa, entendeu? Eu compro pra testar com vocês. Mas eu não curto produtos cremosos. Eu gosto de produto em pó. Efeito mate. Porque a minha pele já é oleosa, né amiga? Esse negócio é bom pra quem tem a pele seca. Aí é ótimo. Mas quem tem a pele oleosa, eu não recomendo muito não. Ó. Vou fazer só isso aqui no olho mesmo. Mas eu gostei. Achei bonitinha a sombrinha. Vocês não acharam? Eu achei bonitinha assim. Não vou mentir. Não mentirei. Eu achei ela bonitinha. Só não compraria mais, tá? Mas gostei. Ó. Deixa eu colocar um lápis no olho. Ai, gente. Os dois produtos que nós testamos hoje. Eu gostei, mas eu não amei. Tá? Vocês sabem que eu sou super sincera. Eu sou sincera mesmo. E testamos o blush, testamos essa sombrinha em creme. Gostei, mas não amei. E não comprei eles de novo, não. Não vou comprar as outras cores. Mas, valeu, ó. A maquiagem tá aqui. A gente consegue ver o blush. Conseguimos ver aqui a sombra. Vou terminar minha maquiagem. Decidi que eu vou terminar a maquiagem com vocês mesmos. Vou passar a máscara de cílios aqui da Super Shock. Vou passar isso, né? A máscara de cílios. Porque o batom, eu tô de batom, gente. Embora não pareça. Eu estou com esse batom cremoso. Mas eu vou passar outro por cima. Vou. Não vou mentir pra vocês, não. Porque eu vou passar outro, assim. O mais bonitinho. Mas comenta aí se vocês já tem esses produtos que eu testei. O que vocês acharam. Se vocês têm a mesma opinião que a minha. Eu jurava que esse blush aí ia ser mais pigmentado. Gente, eu tava na ilusão. Que ele ia ser bem pigmentado, sabe? Mas, enfim. Comenta aí se vocês já tem. Se vocês também testaram. E, principalmente, o que vocês acharam, né? Só pra eu não me sentir uma maluca, né? Porque eu, sei lá. Acho que eu esperava mais. Porque eu fiquei meio decepcionada. Porque eu queria que fosse mais pigmentado, né? Uma vez que ele também pode passar nos lápis. Então, a gente acha que vai ser algo pigmentado, né? Porque tem que aparecer, né? Na boca tem que aparecer. Eu tava aqui terminando de passar os cílios. E pensando assim. O que queremos fazer pra poder usar esse produto aqui, né? Como blush. Eu vou passar ele. Então, vamos fazer isso, ó. Vou fazer com vocês aqui uma vez. Eu vou passar ele com o dedo, né? Dar uma passadinha assim, ó. Venho e espalho ele tudo com o dedo. E depois eu venho com o quê? Blush em pó. Um pouquinho do blush em pó. Esse daqui é o Amora. Ó. E venho aqui por cima, ó. Porque ele vai pigmentar muito mais, né? Ó. Tem que tomar até cuidado. Olha só. Então, eu acho que eu vou ficar fazendo isso. Eu vou usar esse blush em creme como base do blush em pó. Olha aquela diferença. Tá vendo? Ó, amiga. Vai ser assim. Porque ele é muito sutil. Outra coisa que ele ficaria muito bonitinho, usando no verão. No verão, aquela coisinha assim. Não pra mim, tá? Porque eu não gosto nada da pigmento. Mas aquela makezinha bem verãozinha. Bem levezinha. Ele também é bom. Tá bom? Também vai dar certo. Ó. Eu vou colocar aqui por cima pra selar. E fica bem mais pigmentado, né, amiga? Bem mais pigmentado. Então, vou ficar ele usando assim. Só que ele no verão ia ficar bonitinho. Aquela makezinha bem suave. Bem nada. Ó. Vou usar de batom hoje. Deixa eu ver se tem um batom da Roma aqui. Se não, eu vou pegar outro. Eu vou tirar esse daqui que tá na minha boca. Tá? Que seria esse dois em um. Vou tirar ele com um cotonante assim, ó. E vou passar esse, que é da Matte Real também, da Vom. É o vermelhão. Só que eu não passo muito, não. Eu passo só um pouquinho assim, ó. Só pra ele combinar com a linha blusa. Ó. Só um pouquinho, tá vendo? Contorno aqui em cima. Pra ele não batidinha assim, pra não ficar tão forte. Ó. Ele é lindo esse batom. Esse vermelhão, eu achei ele muito lindo. E pronto, amiga! Hoje testamos dois lançamentos da Vom, que foi o Sticks e o blush batom cremoso da senhorita Vom. Então, comenta aqui o que vocês acharam, se vocês já têm, já estão usando a opinião de vocês. É muito importante pra mim aqui, tá bom? E se gostou, deixa o like, né? Deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Minha amiga, se você é nova aqui, seja muito bem-vinda, né? Coisa linda. Deixa o like, comenta, tá? Se inscreve, fica por aqui. Porque toda semana temos vídeos com a senhorita Vom nesse nosso cantinho, tá bom? Aí no meu Instagram, lá também tem bastante coisinhas da Vom, que vai te ajudar bastante. E é isso. Beijo no coração cheiroso. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero, tá bom? Beijão. Até lá.